E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Genshin Impact. E finalmente o homem está entre nós. Chegou o Yaksha Xiao, o pica das galáxias, o demônio dos demônios, o derrubador do sete pele. E vai vir como? Vai vir chibateiro, né gente? Já tô farmando aí faz mais de mês, já gema, gema daqui e dali, já trocentas vezes lá naquela dungeon desgraçada de anemo pra pegar os bagulho da hora, farmando os material, tal, lança. Meu, vai ficar da hora, vocês vão ver. Mas hoje a gente vai fazer esse draw junto. E antes disso, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal. Gosta de conteúdo de Genshin? Deixa nos comentários, não deixa de dar o like, que a gente traz cada vez mais coisa. Ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais demoras, vamos fazer esse draw junto. Vamos trazer esse Xiao pra casa. Vem comigo. Então, estamos aqui na frente do boss anemo. Porque nós queremos um boneco de anemo, né? Nós queremos o homem. Nós vamos dar tiro aqui. É tiro. Beleza, então vamos lá. Tá aqui o homem. Tá aí. Ah, tá aqui. Vamos lá. Na primeira. Dezão. É agora. Brilhou. Não. Nossa. Nossa, já peguei um lixo de cara, já. Pra não ter erro. Você já gastou já o seu azar. É, já gastei o azar de cara, já. Pra não... Agora vai, é no segundo tiro. Nossa, esse livro deve ter uns três já. Quatro, um, tudo um lixo. Beleza. Vamos lá. Dez de novo? Dez, pô. É dez. Aqui é dez. Também não. Tá, Beidou. Já tenho. Quero a Diona, né? Que é a única que eu não tenho. Nossa, mais um livro. Falei, ó. Olha, olha, olha. Caramba. Tá bom. Vamos lá. Diona, né, gente? Diona e... E Chial. É isso. O resto, esquece. O resto é meme. Aí. Tá lá. Ô homem. Ô homem. E o medo, que é uma arma. Uma arma pro Chial. Não, não. Mas tem que ter o Chial, caramba. Vamos lá. É agora, será? Agora, então. É difícil respirar. O homem. Tá lá. Chegou o homem. Voltou pra casa. Mais uma Beidou. Opa. Mais uma Xin Yang. Já tenho também. A Diona ainda... Será que uma Diona ainda cabe? Não. Foi bem. Foi bom. Três personagens. Tá bom. Tá bom. Acabou o vídeo. É isso aí. Caramba. Chegou. Vamos buildar agora, né? Aí vamos contar quantos... Quantos tiros ainda tem, ó. Tem oito mil. Aí vê se eu guardo pra rutar ou tento pegar C1 pra pegar a Diona. Mais uns tiros acho que vai rolar, hein, meu. Pra pegar a Diona. De repente pego C1 do Chial. Vamos ver. Então é isso, galera. Tá aí. Não doeu. Trinta tiros. Tranquilo. Já tá em casa. Aí eu vou decidir ir com calma. Deixar, né? O coração desacelerar. E tal. E aí eu vejo se eu vou tentar pegar a Diona também. Se não vou. Como é que eu vou fazer. Aí se eu for fazer e vocês quiserem conferir o vídeo. Deixa aí. Fala, ô. Vai aí, ô. Nós quer ver e tal. Quem sabe aí me anima pra fazer. Me ajuda a decidir. Mas muito bom. Deu bom. Pra quem aí tá pra pegar o Chial também. Que vai tentar. Boa sorte. Espero que vocês tenham sorte também. Vem aí mais de uma cópia no mesmo tiro. Por que não? Deixa aí embaixo. Se vocês estão hypados pro Chial também. Guardaram. Qual foi o planejamento de vocês. Se vão pegar. Se já pegaram. Se tá legal. Já estão curtindo pra caramba. Deixa aí qual é a comp que vocês vão usar. Qual que é os artefatos. Aí a gente troca ideia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.